Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre quais os bancos que eu posso transferir os pontos para a Livelo. Pois é, muitos cartões, muitos bancos, você pode emitir pontos para a Livelo. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pois é, meus amigos, chegou a hora de a gente conhecer aí os cartões que podem ser transferidos para a Livelo. Todos eles. Vamos acompanhar então? Vamos ver então por banco, né, logicamente, quais são os cartões que podem transferir pontos para a Livelo e quantos pontos podem ser transferidos. Veja na tela do vídeo. Vamos lá, começar pelo Banco do Brasil, tá? Banco do Brasil, nós temos aí o Mastercard Ourocard Internacional. Um dólar é igual a 0,8 pontos. O Mastercard Ourocard, né, Internacional, a cada um dólar 0,8 pontos, ou seja, menos que um ponto por dólar gasto. O Gold também, a cada um dólar 0,8. O Ourocard Doméstico, Mastercard, 1 dólar 0,8. O Ourocard Platinum, Mastercard, 1 dólar é igual a 1 ponto. O Ourocard Mastercard Platinum, estilo, 1 dólar é igual a 1,3. E o Ourocard Mastercard Black, 1 dólar é igual a 2 pontos por dólar gasto. Vamos na bandeira Elo. Elo Doméstico, 1 dólar é igual a 0,8. O Ourocard Elo+, 1 dólar é igual a 1,2. O Elo Grafite, 1 dólar é igual a 1,4. O Ourocard Estilo Elo Grafite, 1 dólar é igual a 1,7. O Ourocard Elo Nankin, 1 dólar é igual a 2,2. O Ourocard Elo Nankin Diners Club, 1 dólar é igual a 2,2. E o Ourocard Estilo Elo Nankin, 1 dólar é igual a 2,2. Vamos na bandeira Visa. Visa Doméstico, 1 dólar é igual a 1 ponto. Ourocard Visa Internacional, 1 dólar, 1 ponto. Ourocard Gold, 1 dólar, 1 ponto. Ourocard Platinum, Visa, 1 dólar, 1,2. Ourocard Estilo Visa Platinum, 1 dólar, 1,5. Ourocard Visa Infinite, 1 dólar, 2 pontos a cada dólar gasto. E o Altos do Banco do Brasil, a cada dólar, 4 pontos promocional. A pontuação normal é 2,5. Então esse é o Banco do Brasil. Vamos para o Bradesco. O Bradesco Elo, vamos lá no Elo. Ourocard Elo Mais, 1 dólar, 1 ponto. Ourocard Elo Exclusive, 1 dólar, 1 ponto. O Bradesco Elo Grafite, 1 dólar, 1 ponto. E compras internacionais, 1 dólar, 2 pontos. O Bradesco Prime, Elo Grafite, 1 dólar, 1 ponto. E também internacional, 2 pontos. Bradesco Elo Diners Club, 1 dólar é igual a 2,2 pontos. E 3,3 a cada dólar gasto internacional. O Diners Club Prime, 1 dólar é igual a 2,2 pontos. E 3,3 pontos internacional. O Bradesco Elo Nanquim, 1 dólar é igual a 1,8 pontos. E 2,5 pontos internacional. O Bradesco Prime Elo Nanquim, 1 dólar, 1,8 pontos. E a cada 1 dólar, 2,5 internacional. Vamos para o América Express. América Express Green e o América Express Gold Credit, 1 dólar é igual a 1 ponto. O Bradesco Exclusive e o Bradesco Gold Credit, 1 dólar é igual a 1 ponto. O Bradesco Platinum, América Express e o América Express Platinum Credit, 1 dólar, 1 ponto. O Bradesco Prime Platinum, América Express, 1 dólar, 1 ponto. O Gold Card, 1 dólar e meio a cada dólar gasto. 1 dólar é igual a 1,5 pontos. E 1,8 pontos internacional. O The Platinum Car do Bradesco Plástico, 1 dólar, 2,2 internacional. O Platinum Car edição comemorativa de metal, 1 dólar, 2,2 e 3 pontos internacional. Vamos para o Visa. O Visa Múltiplo Gold, 1 dólar, 1 ponto. O Platinum também, 1 ponto a cada dólar gasto. O Bradesco Prime Visa Platinum e o Signetrio Bradesco também, 1 dólar, 1 ponto. 1 dólar é igual a 1 ponto no Bradesco Prime. Se você atingir 3 mil na fatura ou mais, é 1,2 pontos por dólar gasto. E compras no exterior, 1,5. O Bradesco Visa Infinite, 1 dólar é igual a 2 pontos. O Bradesco Prime Visa Infinite, 1 dólar é igual a 2 pontos. Se atingir 10 mil na fatura ou mais, 2,2. E no exterior, 3 pontos ou a Eterno, 4 pontos por dólar gasto. Esse é o Bradesco Visa Infinite. O Bradesco Prime Mastercard Platinum e o Prime Mastercard Platinum, 1 dólar é igual a 1 ponto. O Bradesco Mastercard Black, 1 dólar é igual a 1,8. E o Prime Mastercard Black é igual a 1,8 a cada dólar gasto. Esses são os cartões Bradesco. Vamos no Bradesco Seguros. O Bradesco Seguros, o Elo Nacional Internacional e o Elo Mais, a cada 1 dólar é igual a 1 ponto. O Elo Grafite, 1 dólar é 2,2 pontos. A partir de 26 do 6, 1 dólar é igual a 1 ponto. E 1 dólar é igual a 2 pontos para compras internacional para o Elo Bradesco Seguros. O Bradesco Seguros, o Elo Nankin, 1 dólar é igual a 2,2 pontos. A partir de 26 do 6, de 2023, 1 dólar é igual a 1,8. E gastos internacionais, 2,5 pontos para o Bradesco Elo. Vamos para o América Express do Elo Seguros. O Bradesco Elo Seguros Gold, a cada 1 dólar é igual a 1,2. E a partir de 26 do 6, 1 dólar é igual a 1 ponto. Já o Bradesco Seguros, Platino Seguros, América Express, 1 dólar é igual a 1,5. E a partir de 26 do 6, de 2023, 1 dólar é igual a 1 ponto também para o Bradesco Seguros. Houve uma redução, né? O Visa Seguros Internacional e o Gold, a cada 1 dólar é igual a 1 ponto. O Platino, a cada 1 dólar, 1,2. E a partir de 26 do 6, 1 dólar é igual a 1 ponto. O Signature, 1,2, a cada 1 dólar. E a partir de 26 do 6, 1 dólar é igual a 1 ponto para o Bradesco Seguros. São os piores, né? Pontuação de cartões aí, no caso, pelo Bradesco. O Bradesco Florida Bank, né? Que ele comprou o Florida Bank também. O Bradesco tem cartões lá fora também. Então vamos a eles, então. A cada 1 dólar é igual a 2 pontos em restaurante, passagem aéreos e hostéis. 1 ponto a cada dólar gasto em demais estabelecimentos. E os pontos tem validade de 36 meses para o Bradesco Signature, chamado aí de Florida Bank, tá? O Membership Rewards, vamos nele também. O America Express Green, a cada 1 dólar, 1 ponto. America Express Gold Card, 1 dólar é igual a 1 ponto e meio. E a cada 1 dólar é igual a 1 ponto 8, tá? Internacional. O America Express The Platinum Car, cada 1 dólar é igual a 2,2. E internacional, 3 pontos por dólar gasto. E o cartão de metal comemorativo, né? É 2,2 pontos por dólar gasto e 3 pontos internacional, tá certo? Cartões Bradesco, lógico. O Digio, no plano 1 por 1, então 1 real é igual a 1 ponto. A tarifa de 4,90 mais 3,5% em cima do valor da fatura. No plano 2, 2 reais de gasto é igual a 1 ponto. Tarifa de 4,90 mais 2% em cima do valor da fatura. E o plano 3, 3 reais de gasto é igual a 1 ponto. Tarifa de 4,90 mais 1,5% em cima do valor da fatura para o Digio, tá? Já para o Banese, o Banese Car Elo Nankin, 2,5 pontos a cada dólar gasto para o seu cartão Elo Nankin do Banese. Já o Banco Bari, esse cartão foi descontinuado, mas esse cartão era a cada 1 dólar. Esse cartão Elo Graffiti, a cada 1 dólar, era igual a 1 ponto, tá? O Next Visa Platinum, também, ele tem aí a cada 1 dólar, 1,5 ponto para Livelo, tá? O BTG Pactual, o Black, pontua 2,2 pontos a cada dólar gasto. Você pode transferir para o Livelo ou para a Esfera, você pode escolher aí, tá? O C6 Bank, o Platinum, a cada 1 real gasto é igual a 0,5 no crédito. E no débito, 0,3 a cada 1 real gasto. No crédito, o Mastercard Black, a cada 1 dólar é igual a 2,5 pontos, tá certo? A BV Financeira, 1 ponto, merece igual a 1 ponto Livelo, tá? Para os cartões da BV. Vamos no modalmais. Modalmais Classic não pontua o Platinum, ele pontua, e o Infinity, ele pontua também. A cada ponto, o modalmais vale 22 pontos Livelo. O valor mínimo para o primeiro resgate deve ser 10 mil pontos, depois é possível trocar por múltiplos de mil pontos, tá? Então, essas são as regras para o cartão da modalmais, tá? Para esse cartão do N26, que era assim também. EFI, vamos ver aqui o EFI, como que funcionam aqui as regras deles. 1 ponto EFI é igual a 1 ponto Livelo também. Vamos também para o Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste são vários cartões, né? Vamos lá. O Banco do Nordeste tem o Classic, que a cada 1 dólar é 1 ponto. O Visa Gold, 1 dólar, 1 ponto 2. O Visa Platinum, 1 dólar é igual a 1 ponto 5. E o Visa Infinity, 1 dólar é igual a 2 pontos. Você observa que está trocado as imagens dos cartões no site da Livelo, tá? Mas o correto é o preto, o Visa Infinity, o Platinum, esse prata aí, tá bom? Só para você saber. Então, está aí para vocês, o Banco do Nordeste. O Copperfort, vamos ver o Copperfort como funciona. Copperfort, vamos lá. 1 ponto na roda de amigos é igual a 1 ponto Livelo Copperfort, tá? Validade de 24 meses. Vamos então agora para o Sysprime. O cartão do Sysprime Platinum Mastercard, 1 dólar é igual a 1 ponto e meio. E a cada 1 dólar no débito é igual a 0,6. O Sysprime Black, a cada 1 dólar, 2,2 pontos. E a cada 1 dólar no débito, 0,7, tá? Para transferir para a Livelo. O Banco Pan, vamos ver quais são os pontos. A cada 1 ponto, Pan Mais é igual a 1 ponto Livelo. Então, no Clube Pan Mais, transfere então os pontos para a Livelo também. O Banestes, vamos lá no Banestes, dá uma olhadinha aqui o que tem de bom no Banestes. Transfira 3 mil, 5 mil ou 7 mil pontos do Banestes para a Livelo, né? Então, é só se cadastrar e transferir o valor. É 1 ponto Banestes é igual a 1 ponto Livelo. Transferência de Livelo para a Livelo a partir de 3 mil pontos, tá? Então, dos seus cartões Banestes e Visa para transferir para a Livelo. Então, estes são os cartões dos bancos que você pode transferir para a Livelo. Olha a quantidade de parceiros que você pode fazer isso, né? Transferir para os parceiros Livelo. Então, é bastante com instituições financeiras. A gente vai dar uma pincelada rápida aqui agora, olha. Banco Brasil, Bradesco, Bradesco Seguros, Bradesco Florida Bank, Membership, Digio, Banese, Banco Bari, Next, BTG Pactual, C6 Bank, BV, Modal Mais, EFI, Banco Nordeste, Cooper Ford, CIS Prime, Banco Pan e Banestes são os parceiros direto de bancos para a Livelo. Então, se você faz parte de um desses cartões desses bancos, como o Bradesco, por exemplo, Banco Brasil, é automático a transferência para a Livelo. Os demais bancos pode ser que você precisa transferir. Por exemplo, o CIS Prime eu posso transferir para o Azul e para a Livelo eu posso escolher. C6 Bank não é automático, você tem que transferir o BTG também. E outros também não são automáticos, você precisa transferir. Mas de antemão são todos que você pode transferir para a Livelo. Espero que você tenha gostado e conhecido os cartões e bancos que podem ser transferidos para a Livelo aqui pelo canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos para os abraços então. Marcelo Giliard, um grande abraço. Júlio Lima, um grande abraço. Anderson Abranches, um grande abraço. Elias Bueno, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. E aí